A mesa com livros censurados no Brasil e no mundo foi montada na Biblioteca Centenário, na URCA. Nós nos inspiramos numa ação que a Biblioteca do Congresso Americana, a maior biblioteca do mundo, ela fez. Então eu pedi a uma funcionária, a Maria Rita, que selecionasse os livros que nós tivéssemos no acervo dentro de uma lista que fizesse um trabalho de pesquisa. Após a pesquisa, ela selecionou os livros e embrulhou, dando a censura mesmo, tirou o título da visibilidade. Ao todo, são 25 títulos expostos, envoltos por papel. Cada exemplar foi censurado em uma determinada época, em diferentes países, como Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, no período da ditadura militar, e o Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago. A Igreja Católica, durante a contrarreforma, no Conselho de Trento, ela fez um índice dos livros proibidos. Era uma relação de livros que iam contra os dogmas da Igreja e eram considerados heréticos. E essa ação de 1559, perdurou até o ano de 1966, quando o Papa Paulo VI, ele deu uma notificação abolindo esse índice. Hoje, muitos desses livros já estão liberados. Todos eles podem ser emprestados, segundo a coordenadora das Bibliotecas Públicas de Poços. Olha, essa mesa ficou um mês e pelo sucesso dela nós mantemos. E agora que vocês vão divulgar, nós vamos manter por uns 15 dias, porque ainda muita gente vem e é uma mesa que atrai todo mundo pelo tema. O pessoal que vier vai poder ler, vai poder levar para casa ou não, né? A partir da desmontagem da mesa, aí a gente já vai disponibilizar, respeitando a ordem da reserva. A partir da desmontagem da mesa, aí a gente vai dar para casa ou não, né? A partir da desmontagem da mesa, aí a gente vai dar para casa ou não, né?